O que seria da nossa sede se não existisse a cajuína? Do nosso paladar sem marisabel, paçoca, capote e o docinho de limão pra adoçar? Das nossas festas sem o bumba-belboi, o cavalo-piancó e o reisado? Da nossa história sem parnaíba, oeiras? E dos nossos heróis sem a batalha do genipapo? Da fé sem as nossas romarias e procissões? O que seriam dos nossos ribeirinhos se não fossem as águas do parnaíba? Aliás, o que seria do desaguar deste rio se não fosse o nosso delta, o maior das Américas? E das Américas se o seu primeiro homem não escolhesse as nossas terras? O que seriam das serras sem a da capivária das confusões? Dos nossos mistérios sem sete cidades? E das praias sem a pedra do sal ou a talaia? O que seriam das paisagens sem os carnaubais? Dos finais de tarde sem o nosso pôr do sol? Do céu sem o nosso azul infinito? Da caatinga sem os nossos vaqueiros? O que seria do mel sem a nossa florada? Dos grãos sem o nosso solo fértil? Das pedras preciosas sem a nossa opala? Do barro sem os nossos ceramistas? Da madeira sem a nossa arte santeira? Da rima sem os nossos cordelistas? O que seria do trabalho se não fosse a nossa coragem? O nosso suor e do descanso sem as nossas redes? E do abraço se não fosse o nosso calor? O que seria do nosso amor se não existisse esse pedaço de chão? Piauí O estado que orgulha todos nós Governo do desenvolvimento Donado do desenvolvimento Legenda por Sônia Ruberti